Como é bom acordar disposto! Olha, o Alan tá concentrado no desenho. Vou dar uma ajudinha, com certeza ele quer. E aí? Precisa de ajuda? Sim, dá pra me ajudar, parecer mais natural. Mostra aí como é que tá. É amigo, dá sim. Mas não sozinho, né? Você altera os quadros. Certinho. Você apaga o que eu mandar. Certinho. Vamos lá, trabalha a fazer. Bota no primeiro aí. Apaga essa perna. Sabe, Alan, apaga a outra. Não precisa engrossar tanto. Isso, você sabe o que fazer, parabéns. Próximo. Um risco fininho já tá bom. Próximo. Senão vão achar que você só pegou a caneta e saiu marcando, sabe? Valeu aí os dois, fizeram um ótimo trabalho. Agora voltei pro lápis. Falou! Como é bom ter ajudante. Agora tenta. Eita, como faz barulho. Ai! Eita, mas quanto tá essa temperatura? Hã? 92 Celsius. Isso aqui tá engolindo o processador. Hã? Hora de encerrar essa tarefa. Hã? Que que faz, Alan? Hã? Tudo virou vira. Vira não sei o que. Vira aquilo. Vira... O painel de controle não. Como assim? Permissão negada. Isso, tenta antivírus. Acesso negado. Ah não, não é possível. Mas de onde veio esse tal de virabote? Hã? Talvez se você colocar ali na lixeira. Vamos ver se resolve. Hã? Isso, esvazia de uma vez. Sem sinal de nada. Acho que foi. Hã? Me desenha um martelo aí. Perfeito, agora é só cuidar do vírus com toda a gentileza do mundo. Hã? Não se preocupa, Alan. Eu tenho tudo sob controle. Hã? Hã? Que fraco. Solta! Não precisa lutar por uma coisa que nem existe mais. O quê? Quer se juntar o seu martelo, né? Vem cá. Sai fora. Volta aqui. Quero ver você me pegar. Vem aqui. Não é assim que você me pega. Vai regar porque passou da hora. Some daqui, sua contaminação. Isso é tudo que você tem? Eu coisa de um corão. Eu não sou brinquedo, não. Boa, Alan. É pra acabar de uma vez. Não! O lápis! Ex lápis. Ex não volta mais. Né, senhor? Parou! Um recorde. Ah! Solta! Boa, Alan. Vou ver se consigo uma ajuda. Que calor. Parece até uns 90 graus, mas não funciona. Abre aí! É o jet! Acho que é laranja, gente. Vamos lá. Esses barulhões de luta lá fora é um aranhão que tá atacando e ele fala mais ou menos assim. Ah, aranhão! Ele é muito perigoso, então a gente precisa de ajuda. Ah, mas que setinho insuportável? Relaxa, aqui a gente deve tá seguro. Ninguém tá seguro em lugar nenhum. Ah, agora faz o que, laranja? Aceita a derrota! Chega disso, negocinho insuportável! Ah, vírus maldito! Que bom que aprendi a usar o teclado. Escreve isso aqui e você não vem mais. Deu! Agora é no soco! O chute também serve! Toma! E pra você saber tá pouco! Vamos ver se assim você aprende! A não meter no computador dos outros! É, o que que passou? Solta, solta, solta! Eu tô aqui com a missão de acabar com o computador! Ah, 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 ah! Toma isso! Ah, ah, ah! Ah! Gente, eu tô preso aqui! Ah! Ah, ah, ah! Calma aí, eu já vou... Ah! Finalmente chegou o fim da luta! Não! Ah, é muito forte! Pode me vencer os últimos segundos! Tenha piedade seu mira... Quer dizer vírus! Piedade não é coisa minha! Adeus! Mas o que que é isso? É... Buraco misterioso? Que que faz gente? Respira! Pronto! Cheguei pra salvar todo mundo! Quem é aquilo? Não sei! Ele... Sobreviveu? Eu peguei inseticida! Tô pronto pra acabar com você! Vamo ver se você consegue! Vamo ver se você consegue! Ha! Continua! Créditos ao Alan Berker na descrição! Tchau! Tchau! Tchau!